Fala pessoal, beleza? Vou começar aqui a campanha do game Call of Duty Roads to Victory, estradas para a vitória. Vamos no modo normal, game que está sendo jogado em um emulador de PSP, eu o instalei no meu celular. Tentei botar Alexandre, mas acho que não tem letras suficientes para isso. Beleza. Foi? Beleza. Obrigado. Obrigado. Eu não sei quantas missões o game possui, eu não me informei a respeito disso, mas vou tentar fazer uma missão por episódio, ou seja, uma missão por vídeo. Obrigado. Obrigado. Ok, pessoal, eu estou jogando aqui com o controle de PS4, e aqui nele consta que para atirar eu dou o zoom com o L1 e atiro com o R1. Beleza. Será que isso é inimigo? Parece que não. Pessoal, o game está muito travadão, pessoal. Está muito travadão. O cara fala em câmera lenta, fala, tipo, olá, pe... Tipo, está estranho, pessoal. Beleza, acho que vou ter que entrar no jipe aqui. Não, vou ter que ir a pé. Covardes, mandaram ir a pé. Não, não dá de virar câmera, pessoal. Espera aí. Não dá para virar câmera. Tipo, para fazer olhar para lá, vou ter que... Vou ter que andar olhando para o lado. Então, vamos ter que ir embora do lado. DO 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 Avança, 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 avança Toma, tiro Toma, boa O meu personagem também não corre, pessoal Ele anda bem devagar Tá um pouco lerdo pra isso Mas tudo bem Na cabeça, toma na cabeça Só também não estreita, eu tô com uma tosse chata aqui, beleza O jogo tá bacana, pessoal Só a única coisa que tá me atrapalhando Olhando mesmo É a câmera Que eu não consigo mudar Tomara que isso aí não afete A minha Meu desempenho Tipo, aparecia inimigo do lado E eu não pude ver Mas acho que não Como não? Aparecia, olha só Como que eu vou atirar lá, cara? Essa câmera não vai pra lá A arma não Como que eu vou atirar lá Se a arma não vai pra lá, cara? Impossível Não importa se vocês aí I'm here Não consigo te ver Explodiu? Ah, se ferro vocês Não dá pra ver nada É uma porcaria Essa câmera maldita Tô atirando, caceta Tô atirando Nojo de saco Olha aí Olha aí Não, olha aí Olha aí Essa porcaria Ela vai tomar no cu Sério, cara? Não dá pra ver essa porra? Cadê a câmera? Não dá pra mudar a câmera Aqui nessa desgraça, não? Como que a câmera Foi parar ali? Não, olha isso Olha isso Tá tudo errado com essa porra Ah, entendi agora Essa caceta Tá cheio, desgraçado Tá cheio, covar Toma isso Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma tiro Descobri como mexe a câmera agora Essa porcaria Apertar a bolinha Triângulo junto pra subir X enquadrado pra descer Vá tomar banho Toma, toma Toma tiro E aí Cabo 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 mau Cabo 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 toma tiro ali, toma ali, eu hein, cruza encrado, é tu, toma, tá, acabou, deu né, chega, tá, paro com isso, fechou? Tá, peço, beleza? sobrancelha oi 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 pois por ti oi é isso tô E aí e tá eu devo ficar parada aqui eu devo ir para frente mas pô para frente eu não posso ir e acaba ali município E aí E aí E aí e deu chega e a parede para de vir inimigo bagulho chato vamos lá para o grito de jogo e pro grito é vamos E aí E aí e deu acabou E aí e toma isso toma isso também E aí E aí E aí E aí e não mezerra ali a câmera de traçada E aí e toma E aí E aí e eu tô matando inimigo a referiria essa fase não acaba E aí E aí e vamos time vamos time vamos time E aí E aí e eu procurarei E aí E aí E aí e eu vou ter que ficar parado aqui pessoal não vou tendo não posso sair daqui Toma não está bom então toma isso E aí E aí E aí E aí E aí e eu vou Beleza. Bora time, bora time, reage. Tá louco? É, nem é que dá pra passar por aqui, pessoal. Tá louco? Tá louco? Tá louco? Tá louco? Tá louco? Tá, sério. Tá louco? 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 só mais 29 tiros e acabando e acabando depois, vai ter o que depois hein em jogo tem caminho por aqui de traçados é uma parada igual um idiota matando todo mundo lá tem uma estrada por aqui e ninguém me falou nada miséria que me estrada ali ninguém me falou nada equipe trouxa morre cara toma matei todo mundo ó, matei todo mundo se ferraram ytyy e ombro desor í pain eles eles eu eu E aí eu acho que vou ter que entrar na caverna e eu acho pelo menos E aí é ou não talvez não parece não tem caminho por ali e aqui tem uma história de ter uma estradinha por aqui E aí e parece que pessoal parece que começou a arrancar a trovoada por aqui E aí E aí E aí Bora, vamos progredir, vamos progredir, vamos progredir, avante! Vai, 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 come on, come on, move, move! Boa! 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 Acho que eu tô indo pelo caminho certo, eu acho. Sim, tô indo. Boa! 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 Isto toma tiro O cara tá bugado aqui, maluco O cara aqui tem Beleza, acho que era a mesma gente Cuidado, 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 cuidado Matei, matei será? Eu acho que sim Não, porque eu toque a granada para aqui, cara Foi sem querer, cara Foi sem querer Apertei e botei errado Boa Boa na cabeça Toma! Acabou? Fala, diz por isso e fala, fala que acabou Isso aqui Bom dia, tira em conta Uh, toma! Na perna Uuuh! Tira em conta Boa, vamos lá Baixou, abaixou, 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 até baixado Tira em conta Uuuh! Tira em conta Tira em conta Tira em conta Boa Tira em conta 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 O que é isso? 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 O que é isso?